Para você ser um doador de sangue, tem que ter acima de 50 quilos, estar em um bom estado de saúde, ter entre 16 anos e 60 anos e trazer um documento oficial com foto até o hemocentro. A doação de sangue dura, no máximo, até 14 a 15 minutos. O procedimento em si é rápido. Você passa pela recepção, faz-se um cadastro, tem a triagem hematológica, onde você vai fazer uma dosagem da sua hemoglobina, como uma pequena triagem. A triagem clínica com algumas perguntas referentes à sua doação, para fazer uma doação segura, tanto para o doador quanto para o receptor, e a coleta propriamente dita. A princípio, todas as pessoas estão aptas a doar sangue. Temos alguns motivos impeditivos temporários. Como nesses últimos tempos, temos a campanha de vacinação. Temos um intervalo entre 2 a 30 dias para poder realizar a doação. Temos tatuagens, maquiagem definitiva, que dá um período impeditivo de um ano. É importante que ao vir ao Hemocentro, você realize um agendamento prévio, para evitar aglomeração. Ou pelo nosso site, agenda.hemocentro.org.br, ou através do nosso telefone, 0800-642-0457. Agende o seu horário, venha de maneira segura ao Hemocentro realizar a sua doação. Esperamos por você aqui no Hemocentro.